Gonçalves, minuto informativo de Venezuela. Depois de ter sofrido a primeira derrota jogando com uma equipe inédita, como foi a preparação para essa partida contra a Colômbia? Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade. Sinceramente, como vocês sabem, nós não tivemos muito tempo para nos preparar a partida astúrgica da Copa América. No entanto, nós temos um grupo, um grande corpo humano e um país inteiro cheio de expectativa positiva para essa Copa América e esse jogo que a gente quer enfrentar. E já tendo um pouco mais de tempo depois do jogo com o Brasil, tiramos conclusões positivas para poder enfrentar esse jogo contra a Colômbia. E nós nos preparamos dessa maneira para enfrentar amanhã o nosso segundo compromisso e encarar o segundo jogo da Copa América. Os casos de Covid foram muitos. Você acha que foi junto para a Avenida Vinto jogar contra o Brasil e agora contra a Colômbia? É o que ficou definido. Nós não podemos mudar. Eu repito, nós temos uma equipe... Muito entusiasmado. O Covid neste momento é algo que está para bem ou para mal. É uma oportunidade para muitos jogadores representar o país, vestir a camisa da seleção nacional e ter às suas costas toda a expectativa de um país que está esperando um resultado positivo para dar uma alegria a tantos lares e a tantos venezuelanos em nível mundial. E, na verdade, nós estamos muito felizes por isso, sem falar muito do que nos tem acontecido e daquilo que virá para o futuro. Que sensações competitivas em termos técnicos, táticos, o jogo com o Brasil lhes deixa de ensinamento? Eu acredito que nós fizemos um jogo extraordinário no qual nós assistimos os vídeos e retiramos conclusões positivas para continuar avançando e nesse pensamento de uma ilusão de ir ao segundo jogo. Isso já é parte do passado e agora não nos resta mais do que pensar no próximo jogo que será contra a Colômbia. Jogos, bola lateral, o que o técnico pensou para frear o jogo da Colômbia? Nós apenas temos que pensar para além da fortaleza que a Colômbia tem, que tem grandes jogadores. Nós enfrentamos uma seleção muito experiente e com jogadores importantes que ficaram fora da Copa América. No entanto, com todo o respeito e com toda a seriedade, nós vamos enfrentar o nosso jogo amanhã, sempre quando pensarmos no positivo que podemos fazer para ganhar e tirar um resultado positivo no próximo jogo. Com uma seleção como a da Colômbia, quando valem os antecedentes, não só das primeiras etapas, nas eliminatórias, mas também da última dupla jornada, há alguma influência no que pode ter nesse torneio? Bom, eu repito, nós pensamos no agora e no que pode ser o futuro da nossa seleção. Nós temos pessoas preparadas, um corpo técnico disposto e à disposição às 24 horas do dia para poder enfrentar e preparar os jogos e toda a composição. Depois da derrota contra o Brasil, o professor falou da importância de continuar acreditando na classificação da Venezuela para a próxima fase. Como foi o trabalho técnico, especialmente mental, pensando no amanhã com a Colômbia? Sim, é uma ilusão de um país inteiro a partir do jogo com o Brasil e vendo o que foi, as percepções que esse jogo deixou. Espero que a Venezuela continue crescendo ao longo dos dias para que possamos passar à próxima fase e poder continuar esperançosos e com todos os venezuelanos que estamos em torno do mundo torcendo pela Venezuela. Alexander, obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.